A gente vai falar dessa onda de calor que está todo mundo comentando, né? Essa semana a gente vai ter uma intensa onda de calor que está se aproximando do Brasil, encerrando aí o inverno. E para nos ajudar a entender como enfrentar essa situação com muita saúde preparado, a gente está ao vivo com o nosso repórter Ramon Lisboa, que vai falar com a doutora Fernanda Ventim, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que vai nos esclarecer melhor essa situação. Boa tarde, Ramon. Boa tarde, meninos. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Programa Universo. Todo mundo já está sabendo desta onda de calor que deve chegar aqui no Brasil. A Bahia não vai ficar também fora dessa. Apesar de Salvador registrar uma temperatura um pouco menor em relação a outras cidades aqui do nosso estado, os cuidados precisam continuar de pé. A gente veio aqui na região da Barra, nesta praia linda, maravilhosa. A gente já percebe que tem surfista, todo mundo aproveitando um pouco do sol, mesmo no inverno, porque o sol aqui em Salvador é praticamente todo dia. Mas muita gente fica se perguntando sobre os cuidados, principalmente com esta onda de calor. Protetor solar, devo usar, não devo usar? Qual a alimentação necessária? E, como sempre, a gente traz um especialista para responder. Hoje a médica dermatologista Fernanda Ventim. Eu já te adianto uma pergunta. A gente precisa utilizar protetor solar? Qual a quantidade? Tem que repetir? Porque está todo mundo preocupado com esse calor. Vai chegar realmente em Salvador? Então é isso. Na verdade, a recomendação é que todo mundo use filtro solar todo dia, independente da onda de calor ou não. No período de onda de calor, essa falta de proteção deve ser intensificada. Uma quantidade legal é... Tem uma regra legal da regra da colher de chá, que você pode usar uma colher de chá para rosto e braços, e seriam duas colheres para tronco e pernas. Eu sempre oriento passar mais de uma camada e reaplicar a cada três horas. E quem está na rua, não consegue ter uma colherzinha de chá na mão? Tem aquela coisinha do dedo, né? Que passa aqui um pouquinho no dedo. Explica isso pra gente. E tem que reforçar a cada quantas horas. Você já falou, mas é bom reforçar. Pronto. A regra da colher de chá é pra dar uma ideia da gente de quantidade, né? Ninguém vai ficar medindo na colher. Mas assim, cobrir a área toda e esse truque de passar mais de uma camada, isso garante uma quantidade maior do filtro solar. E reaplicar de três em três horas é o correto. Além do protetor solar, tem outra medida de proteção? Boné, camisa com filtro V? A principal medida é evitar a exposição solar nos horários do pico da radiação, entre 10 e 15 horas. E, além do uso do filtro solar, o uso de roupas e chapéus com falta de proteção, uso de sombreiro, guarda-sol, preferir o abrigo na sombra, tudo isso são medidas de falta de proteção. Meninos, o Fernando estava conversando comigo sobre alimentação nesse período de calor, mesmo a gente não estando no verão. E uma coisa me chamou a atenção. A cafeína, principalmente no calor, pode ser prejudiciada à saúde, né? Principalmente porque ela é diurética, tem efeito diurético. Isso. Então, nesse período de maior calor, a gente deve evitar o uso abusivo, né? Tanto da bebida alcoólica, como de substâncias que contenham a cafeína, porque isso pode predispor à desidratação pelo efeito diurético da cafeína. Além do café, que pode ser evitado, principalmente em excesso, parar de tomar café, quem é viciado, como eu, não vai conseguir parar. É difícil, mas é bom reduzir, principalmente no calor. Mas tem alguma alimentação que ajuda a diminuir este alto grau de temperatura ou então ajuda a hidratar mais? Na verdade, a gente deve evitar alimentos muito quentes, né? Quando está frio, da mesma forma que a gente prefere uma sopa, um alimento que aqueça, né? Quando nas ondas de calor, de muito intenso, a gente deve preferir alimentos mais leves, verduras, frutas, saladas. Isso vai fazer com que a gente se sinta melhor durante esses dias. Tem uma pergunta que muita gente faz. Mormaço. Todo mormaço. O mormaço faz mal a pele ou não? Está com mormaço, não está sol. A gente está na barra, não tem muito sol, mas está mormaço. Esse mormaço queima a pele? Queima a pele. Apesar da gente não estar vendo essa radiação, ela está aí. Então, a gente está aqui no pico da radiação, nesse horário, e o mormaço pode sim queimar a pele. Então, mesmo nublado, mesmo mormaço, a falta de proteção, ela é recomendada. Aí, Léo Sampaio está de folga nesse verão, né? Ele terminou não passando tanto protetor solar, terminou tendo insolação. O que ele deve fazer? Bom, priorizar a hidratação, evitar a exposição solar e ao calor, ingerir muita água, hidratar essa pele. Em alguns casos, até procurar resfriar essa pele da maneira mais rápida possível. Em alguns casos, até procurar ajuda médica. Mas o hidratante também resolve? O hidratante corporal, ele é super bem recomendado, né? Nos períodos pós queimadura solar ou exposição solar intensa. Em alguns casos, realmente, é referencial para o dermatologista. Tem aquela pasta d'água também, né? Não é o melhor produto para esse momento. Mãinha, você errou na infância. Mas faz parte que sempre há tempo de aprender. Porque muita gente está exposta ao sol, teve insolação e passa aquela pasta. A gente já acabou de descobrir que, ó, não resolve. Tá vendo, Márcia? Sempre há tempo de aprender. Volto com vocês, meninos. Valeu, seu Ramonzito. Ó, quem me acompanha e me encontra numa praia, até vai me confundir com um turista estrangeiro, viu? Porque é impressionante. É chapéu, é muito protetor, blusovê. Eu não dou colher de chá para o sol, não. Eu me cuido realmente. Até porque a idade vai chegando, né, minha gente? A gente precisa colocar esse protetor solar diariamente.